Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Quer deixar a pessoa louca, louca, louca por vocês? Gente, essa pessoa vai ficar grudada, não vai querer deixar você nunca, nunca mais, tá? Então, se você quer isso, continue assistindo o vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, que é muito importante pra gente, tá bom? Então, vamos lá, olha só o que é que a gente tem, tá? Você vai pegar um pedaço de papel, tá? E vai colocar o nome da pessoa amada, vamos dizer que o nome é Cláudio. Olá, gente, acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão, com essa grande amarração definitiva, que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque o vizinho pra correr, tá bem? Também custa apenas 50 reais. Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Tá? Barbosa. Pronto, você vai pegar esse papel, tá? E você vai passar nas suas partes íntimas, tá? Vai passar com gosto mesmo, tá? O nome dele aí na parte íntima, tá? Vai pegar uma vela e vai acender ao lado, tá? Uma vela branca, tá bom? Uma vela branca. Acendeu a vela branca, você vai pedir à Dona Maria Padilha, dona do cabaré, tá? Que esse homem seja só seu, seja fiel a você, não tenha desejo sexual por ninguém, que fique fiel, fiel, grudado, e que queira você, fique com você até o final da vida dele, tá? Você vai pegar, isso tem que ser fora de casa, tá, gente? Você tá pedindo a pomba gira, tá? Não pode fazer dentro de casa, não. Pronto, quando a vela acabar de queimar, e deixa o papelzinho lá, né? Porque esse papel aqui tá enfeitiçado, pra deixar esse homem doido. Você vai pegar, quando a vela acabar de queimar, você pode jogar fora. Agora, o papel você vai ter que guardar, você pode enrolar, tá? Botar dentro de um potezinho pequeno, certo? Pode ser dentro de um pote grande, tá? E você pode enterrar, tá? Enterrar, você pode também fazer o quê? Pegar um papel maior, tá? Não precisa fazer o coração, não, que era outra coisa que eu tava fazendo. Você pode pegar e enrolar assim, ó, em um papel grande, tá? Dobrar, fazer um pacotinho e enterrar, tá? Porque enterrando, nunca mais pode ser desfeito. Nunca mais esse homem vai deixar você, tá? Gente, é muito fácil, só com a vela você vai conseguir, tá? Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, que é muito importante pra gente. Beijo, beijo, tchau, tchau.